Oi, oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito legal porque eu estou aqui de novo em 1 com G na Chapada Diamantina, só que dessa vez eu vou gravar coisas que eu não fiz no ano passado e eu estou muito ansiosa porque o roteiro está muito, muito legal. Eu já estou aqui nesse restaurante maravilhoso que eu vou mostrar agora a vocês. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, dá aquele like, é muito importante para mim, gente. Também ative o sininho porque toda terça-feira às 6 horas da noite tem vídeo novo, me sigam lá no Instagram, vou colocar aqui e bora mais um vídeo. Estou no restaurante bendito, olha só, gente, que gracinha aqui. Serve no almoço, tá? Às 3 horas da tarde, tem uma pegada rústica, estou também ensasificado. Gente, de entrada, pedi esse pãozinho aqui, pão francesa e o filézinho, tá? Com manteiga. Vou provar aqui agora junto com vocês. Vou pegar aqui o pãozinho, vou pegar o filé, que eu amo filé, mignon. Vou colocar aqui e provar, ver se é bom. Agora estou indo conhecer uma vinícola muito famosa aqui em Mokujê, se chama Uva. Vamos lá ver aquela vista linda que eu vi no Instagram e vou mostrar para vocês. Acabei de chegar aqui na vinícola, já fui recepcionada com um champanhe. Música Almocei lá na vinícola, a gente quer almoço 2h11. Eu pedi um rondeiro, vou deixar aqui uma foto muito gostosa, tá? Tomei também um vinho, mas nem ficando assim, fiz de cara tomando, então achei incrível. Ela é super pena, se você estiver em Lençóis ou em Mokujê, passar aqui na vinícola. A vinícola fica pertinho de Mokujê, dá o quê? 10 quilômetros, bem pertinho. E para poder entrar, na vinícola tem vários tipos de pacote. Então aqui é 310, para poder conhecer tudo que tem na vinícola. Também tem 220, tem outro pacote que é de 160 reais, que foi esse que eu utilizei, tá? Que usa duas pessoas, que lá entrando já converte em alimentos. Mas sendo bem sincero, 160 reais não dá para duas pessoas almoçarem bem. A não ser briscar um pouquinho, pedir um refrigerante, uma água, porque o vinho lá é de 120 para cima. Mas é isso, vale super a pena a experiência, a experiência é a única. Quero retornar mais vezes e recomendo demais vocês virem aqui na vinícola. Acabei de chegar aqui na Alpina para poder conhecer o Porro do Sol, né? Que é muito famoso aqui em Mokujê, só que infelizmente não vou poder ficar. Porque está de recesso o local, mas o rapaz deixou eu conhecer um pouquinho aqui, né? E é muito lindo, gente. Sério, que encantador. Ficar aqui tomando vinho que eu cumpri lá na vinícola. Poxa, mas é isso. Tá ótimo. Parei agora para tomar um sorveitinho, olha só, aqui de Nutella e paçom. Muito bom. O meu preferido é o de pistache. Mas é que não tem. Já rodei mokujê, deixei no passado e não ranchei. Mas é isso. Acabei de chegar aqui em um restaurante chamado Odeon. E olha só que interessante, o garçom estava me explicando. Que Odeon é um nome muito antigo, que veio lá de Portugal. Que na verdade é um restaurante familiar, né? Que é desde 1930 até hoje e ele se permanece com o restaurante. Muito, muito legal a história que ele me contou. Gente, se você perceber aqui, que eu mostrei a vocês, que as paredes têm vários fotos, ou seja, da família. Enfim, muito legal. Agora a gente vai dar a comida chegar para poder comer, ver se é bom mesmo, hein? Agora eu vou comer risoto de carne e panela. Vamos ver. Tá muito bom, gente. Sério, muito bom mesmo. Tá bem? É só aqui. Peguei um suco aqui de morango. Que suco delicioso. E aqui em mokujê é muito famoso ter tipo suco assim de morango. E aqui tá tipo muito gostoso. Só digo uma coisa a vocês. Mas quando vieram para mokujê tem que passar nesse restaurante sem falta. Porque minha gente é bom. O preço é muito bom. A comida é boa. O local é maravilhoso. Então tudo é perfeito. Só vem. Gente, acabei de chegar aqui no Punho da Chapada. Eu já conheci esse restaurante porque ano passado eu estava aqui e retornei de novo. E já tomando esse vinho aqui por coincidência. É lá da avenida quando eu estava mais cedo. Que é o Tinto, tá? E gente, tá muito delicioso. Eu amo esse lugar. Muito legal mesmo. Acabou de chegar aqui a entrada. Esse bicho de salmão. Gente, olha só que tato lindo. Vou experimentar junto com vocês. A segunda entrada vai ser esse pastel aqui. Que é de carne seca com palma. Nunca sobei na minha vida. Eu vou provar agora junto com vocês. Vamos lá. Muito bom. Tem um molinho. Olha só. Olha só. Olha só. A terceira entrada vai ser esse croquete aqui. de cupim, gente. Quanto a coisa está vindo aqui na mesa. Estou muito feliz. Vou experimentar agora também junto com vocês. Tá? Bora lá. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Meu Deus. Olha só. Eu vou fazer uma melequeira aqui. Muito bom. Gente, nunca comi tanta entrada na minha vida. Sério. Esse vinho aqui está impecável. Estou simplesmente apaixonada. Aqui está rolando música ao vivo. Muito bom. É um ambiente muito agradável. O restaurante é bem grande, né? Então, é isso. Assim, já sentei lá na frente. Já sentei dentro. Agora estou aqui fora. Para poder ter as melhores experiências. Que o restaurante pode proporcionar, né? Eu acho que eu gostei mais daqui. E o lado de fora, acho que o ventinho assim da noite é bem aconchegante. Bom dia, bom dia, pessoal. Já outro dia aqui em Mucujê. Estou indo agora tomar um café da manhã. Um lugar muito especial que vocês vão ver agora. Gente, aqui no restaurante Bendito, no lado, tem a pousada Vila 61. Ou seja, no lado da pousada tem um restaurante muito pertinho um do outro. Vale super a pena. Olha só o banquete que chegou aqui. Gente, tem tapioca de queijo, ovo mexido, tem queijinho com banana, cappuccino. Tem também sanduíche aqui misto. Nossa, eu estou realmente em um paraíso no café da manhã. Banquete é esse aqui. Olha só o queijinho com banana. Está muito gostoso. O cappuccino que eu tomei ontem, logo quando eu cheguei aqui em Mucujê. Minha tapioca, meu Deus, estou realizada. Muito bom. Saí agora do restaurante. Vou conhecer agora a fábrica de chocolate. Eu espero que esteja aberto. Mas tem uma ladeira muito grande aqui para poder chegar lá. Enfim, bora lá. Estou aqui nessa papelinha. Peguei esse cacau aqui. Que é com flor de sal. Gente, muito bom. Já experimentei. Peguei esse aqui também de marulho e pimenta. Vou levar também aqui. Olha só, gente. O que é o Tadô? E tipo assim, ela mesma que faz a dona. A fábrica me atrasa aqui. Meu Deus, o que é isso aqui? Cafezinho expresso com chocolate. Chegou um cafezinho aqui e um chocolate. Deixa eu pegar aqui o chocolate para mim. Esse é o All Leite. Muito bom, gente. Isso aqui com All Leite. Vou levar para minhas filhas, para minha mãe. Peguei esse afajão aqui de doce de leite. Está muito gostoso. Ó. Agora eu vou experimentar o coração de chocolate. Olha só aqui. Vamos lá. Seu, seu. Muito quentinho. O chocolate, gente, é daqui mesmo. Da fábrica, tá? Olha, bom. Acho que foi o melhor cojato da minha amiga. E vai dar. Juro. Muito bom o chocolate. Estou curioso para experimentar. É, né? Encerrando a viagem em Mokuje. Muito feliz. Um coração bem realizado, gente. Está um calor da gota aqui. Mas quando chegar a noite, fica um friozinho assim, gostoso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa viagem. Um cheiro. Até o próximo roteiro na Bahia.